Olá, você que acompanha o meu site em casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem e eu vou abrir mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, como repararam, estou de boina e geralmente quando estou de boina a gente vai mexer na cozinha. E hoje não vai ser diferente, pessoal. Hoje nós vamos colher mais um pouco aqui das uvas Isabel que nós temos aqui no meu site em casa pra fazer uma geleia maravilhosa, pessoal, e sem açúcar. Pro pessoal aí que tem uma diabetes ou que tá querendo maneirar o açúcar aí. E também, pessoal, não é só porque não tem açúcar que ela não é deliciosa do mesmo jeito. Porque essas uvas aqui estão incrivelmente doces, meus amigos. Não só com a Isabel, mas com outras uvas você também pode fazer a sua geleia. Essas a gente manteve um pouquinho porque uma quantidade boa a gente já colheu, pessoal, pra estar fazendo o vinho aqui no meu site em casa. Se vocês não conferiram, não deixem de conferir aquela playlist maravilhosa com os vídeos aí que a gente faz a elaboração de vinhos. Tanto de uma forma bem descomplicada, quanto de uma forma mais técnica, um pouco mais elaborada. Mas antes, meus amigos, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deem uma força aqui pra gente, deixem o joinha de vocês, compartilhem os nossos conteúdos e mandem ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagir bastante e assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, nós temos a nossa Isabel Comum. Nós já fizemos uma colheita total das uvas daquela Isabel. Colhemos as catáubas também, como já mostrei para vocês. Colhemos Isabel Precoce, Campos da Paz e colhemos também a uva Máximo lá em cima. Todas essas, pessoal, as Isabel, Campos da Paz e a Máximo, foram utilizadas para fazer um vinho. Se vocês não conferiram, não deixem de conferir, pessoal, essa playlist maravilhosa aí, com várias formas aí. Tanto uma forma bem simples, complicada, com materiais hiper simples, que você consegue facilmente para poder elaborar o seu vinho, quanto com uma forma aí um pouco mais técnica, com o uso de um aplicativo que a gente está desenvolvendo, que se Deus quiser, logo, logo a gente vai lançar para que as pessoas possam testá-lo aí e poder fazer seus próprios vinhos. Mas hoje, pessoal, o papo é geleia. Toda fruta, praticamente, pessoal, a gente consegue fazer uma geleia. Um jabuticaba, com pêssego, com maçã, com morango, com framboesa, com amora, enfim. Uma pancada de frutas aí a gente consegue fazer uma geleia maravilhosa. E, pessoal, intencionalmente, eu deixei essa quantidade aqui, que deve ter, sei lá, um quilo e meio, aproximadamente, tá? Nós vamos escolher mais uma quantidade, aproximadamente um quilo, para a gente poder fazer a nossa geleia, tá bom, pessoal? Essa aqui eu vou tentar fazer, então, sem adição de açúcar. Então, basicamente, vai ser só as uvas. Uma pitadinha de sal, para dar uma poradinha no sabor. E também é um suco de meio limão, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Sempre, pessoal, acompanhem as descrições dos nossos vídeos no YouTube, que sempre a gente deixa mais informações aí para vocês, beleza? Então, eu vou colher aqui uma quantidade, tá, pessoal? Pode ser que eu deixe alguns caixinhos ainda, para os passarinhos e para a gente poder consumir em natura também, tá bom? Lembrando, pessoal, eu gosto, já comentei com vocês, na colheita, de utilizar tesoura comum. Tipo, tesoura de costura, tesoura para artesanato e tal. Porque essas tesouras não têm mola, ao contrário dessas tesouras de poda. Mas aqui, como é uma quantidade pequena que a gente vai pegar, pessoal, não tem tanto problema. Mas qual que seria, né, o problema da tesoura de poda, né, para uma quantidade grande de cachos? É justamente a mola, tá, pessoal? Por você ficar fazendo a força aqui, então você está lutando contra a mola, né? Então, você fazer esse movimento aqui repetitivo, né, o dia todo, colhendo uma quantidade grande de cachos, dependendo aí, né, a colheita que você for fazer, a quantidade de frutos que você tenha, você vai ficar com uma baita dor na mão no fim do dia, tá bom? Então, eu recomendo, pessoal, para a colheita de quantidade grande, tá, que vocês façam com uma tesoura comum, tá? Não precisa ser a de poda. E se tiver uma quantidade pequena aqui, como essa que a gente vai pegar, aí pode ser também que não tem problema. Essas aqui, pessoal, já estão hiper maduras, já passaram até, na verdade, um pouco do tempo da colheita, mas a gente foi mantendo... Deixa eu virar aqui o banquinho... E ela está querendo escorregar. Fica aí. Brigando contra a gravidade. Pera aí. Pronto, resolvido. Mas aí, pessoal, vejam o que fica aí mais... mais cômodo para vocês, tá? E segundo também a quantidade de frutos que vocês têm aí para colher. Essas aqui eu deixei um pouco a mais, tá? Lembrando que a gente já fez uma série de vídeos aqui no canal falando sobre a variedade Isabel. Se vocês não conferiram, pessoal, não deixam de conferir. Eu dei umas boas características, né? Sobre a variedade. Vocês verem, isso é uma variedade que é legal para vocês terem em casa. Eu gosto e super, super recomendo. É uma variedade, pessoal, rústica, versátil, saborosa, boa para vinho, boa para suco, boa para geleia, para doces. Então, eu acredito que vocês vão achar ela super a pena também para vocês terem aí na casa de vocês. Aqui, pessoal, não tem problema com o ataque de pássaros. Então, até deixei elas sem sacar esse ano. Não tive problema com pássaros, realmente. O problema é com um pássaro de duas pernas, sabe? Miguel sempre passa por aqui e pega. O pessoal que passa por aqui também sempre pega. E, pessoal, super normal tem que ser assim mesmo. A fruta é feita para ser consumida. A pior fruta é aquela, pessoal, que cai no chão, apodrece e ninguém come. Aí é triste, né? Deixa eu pegar mais. Acho que mais um aqui já deve dar. Pronto. Eu deixo aqui ainda uma quantidade para a gente poder fazer o consumo in natura. Vou pegar isso aqui, pessoal. Vou levar lá para a nossa cozinha. Vamos lavá-las e eu já volto com vocês. Voltamos então, pessoal. Estamos aqui na nossa cozinha. Vamos pesar aqui para ver quanto que deu. Um quinhentos e trinta, que tem mais ou menos uns duzentos e cinquenta gramas. Vai dar um quilo duzentos e oitenta, aproximadamente. Agora que a gente vai tirar os engaços, né? Os talinhos aqui. Ele vai reduzir um pouquinho mais o peso. Beleza, pessoal? Vou então passar aqui para a nossa pia. Tem um escorredor de macarrão. Eu vou pegar todas as bagas aqui e vou tirá-las do engaço para que a gente possa lavar. Vou tirar aqui e já volto com vocês. Aqui então, pessoal, já lavei uma quantidade. Lavando a outra, que não tem segredo, então. O legal é que fazer esse movimento é que uma entra em contato com a outra e consegue tirar melhor qualquer poeira, sujeira que tenha. É legal, pessoal, a gente fazer esse trabalho mais manual e lavar com mais cuidado. Não tem nenhuma formiga, nenhum inseto, nenhum bichinho também. E para a gente dar uma separada nas baguinhas que não estejam tão legais. Beleza? Vou botar aqui para dar mais uma escorrida. Beleza? Depois de dar uma escorrida, pessoal, eu volto com vocês que a gente vai fazer uma etapa muito legal. Prontinho, pessoal. Elas tendo escorrido, agora vamos para a segunda etapa. Essa é uma uva, pessoal, que é uma uva com semente. Então, quando a gente espreme ela aqui, ela tem a polpa, casca e as sementes. Eu vou, pessoal, tirar as sementes delas. Se você utilizar uma uva que já não tenha semente, por exemplo, uma uva Vitória, você não precisa ter essa preocupação. É só você esmagá-la mesmo com a mão e colocá-la aqui no seu bolo antes de levar para a panela. Se você tem uma uva com semente, o que eu aconselho vocês? Você dá uma espremida e aí você separa a semente aqui na peneira. Prontinho, já separei toda a semente. E aí você vem e adiciona ela aqui no seu bolo. Quando terminar, então, de fazer essa separação, pessoal, vai ficar um pouquinho de sumo também aqui. Vocês não perdem. Olha que cor maravilhosa que vai ficar. Tudo isso aí vai agregar cor e sabor para a nossa geleia. Beleza, pessoal? Vou terminar, então, de espremer, de separar as sementes e já volto com vocês. Feito, então, pessoal, já tiramos aí todas as sementes aqui e já esprememos todas as nossas uvas. E agora a gente vai colocar, pessoal, na panela para firme. Ei, boca errada. Não tem problema. Prontinho, pessoal. Até esse ponto, com exceção aí da parte de tirar as sementes, né? Se assemelha muito às etapas de elaboração do vinho, tá? A gente faz a seleção, a gente dá uma lavada nelas, a gente desengaça, né? Tira as bagas do rax. Aí a gente moe também e aí agora a gente, nesse ponto, a gente vai estar levando para a panela. Tá bom, pessoal? Vou aguardar uns minutinhos aqui. Tá em fogo alto. Tá na boca pequena do fogão. E vamos esperar levantar a fervura e eu já volto com vocês. Aqui, então, pessoal, a gente já começou a erguer a fervura. Já começou a ferver. E a gente vai deixar aqui por mais ou menos, mais ou menos, pessoal, a partir desse momento, mais uns 20 minutos. Tá bom? E aí a gente vai testar o ponto dela e eu mostro para vocês como fazer isso aí. Lembrando, como a gente não está colocando açúcar, pessoal, às vezes ele leva um pouquinho mais para chegar no ponto, tá? Porque o ponto dela, basicamente, aqui, a gente vai chegar evaporando um pouco da água natural, né? Que tem a uva. E aí ela vai começar a concentrar bastante os aromas, os sabores. E ela vai começar a encorpar e ficar naquele ponto de geleia que a gente gosta. Ela aqui, pessoal, nesse caso, eu vou deixar com as cascas, tá? Uma sementinha aqui. Eu não vou separar as cascas, tá? Vou deixar. Eu tenho muito nutriente, pessoal, nas cascas. Não acho que seria legal a gente desperdiçar. Mas se você não quiser, tá? Depois que a gente chegar no ponto, é só passar por uma peneira. Uma peneira de metal, preferencialmente. E aí, tá deixando só a parte líquida. E quando ela esfriar, ela vai endurecer e chega no ponto aí desejado. Tá bom? Aqui não é interessante, pessoal, tampar. Porque quando ela começa a levantar fervura, ela pode espumar um pouco. E ela pode erguer e transbordar e fazer uma baita de uma sujeira no seu fogão. Tá bom? Então vai observando, vai mexendo de pouco em pouco. Vai acompanhando ela aqui. Porque vocês vão perceber que agora ela vai começar a engrossar. Ela vai começar a pegar ponto. Lembrando, pessoal, a gente está fazendo aqui com as nossas uvas orgânicas. Que a gente deixou num ponto de maturação ideal. Quanto mais doce naturalmente a uva estiver, melhor vai ficar a sua geleia. E menos açúcar você precisa colocar, se você quiser colocar. Se você não quiser, Ah, Diego, mas eu queria colocar um estéve. Eu posso colocar? Você pode colocar um sachêzinho daquele estéve em pó. Também fica legal. Ah, Diego, eu não quero colocar nada, como você está fazendo. Perfeito, vai dar o ponto do mesmo jeito. Mas se você quiser colocar açúcar, quiser ela mais doce. Ah, a sua uva não estava tão doce assim e tal. Então, você pode colocar mais ou menos uma meia medida. Então, aqui de um quilo e duzentos mais ou menos de uva, você vai precisar de mais ou menos, tá, pessoal? Uns seiscentos gramas de açúcar. Vai ficar bem doce, tá? Com uma geleia dessas mais industrializada. Eu opto, pessoal, sempre por colocar menos açúcar. Então, o que você pode fazer é colocar só um pouquinho, tá? Umas cem gramas, mais ou menos, duzentos gramas. No máximo, experimentar. Se já tiver de agrado aí do seu paladar, você já pode parar de adicionar, tá? Mas lembrando que é a gosto. Aqui, pessoal, a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Coisa mínima. Só para o sal ajudar na liberação dos sabores. E a gente vai colocar também, pessoal, suco de meio limão. Deixa eu pegar minha faca. Ok. O limão, ele vai ajudar, pessoal, na acidez aqui da nossa geleia. Lembre de passar por uma peneira para não cair nenhum gominho, nenhuma semente. Ele vai ajudar também a nossa geleia a ficar bem bacaninha. O Miguel está ali com a aurora. Né, Miguel? O que você está mastigando aí, cara? Beleza, pessoal? Mais uma boa mexida. E vai acompanhando. Olha a cor que ela está ficando. Um roxo bem bonito. Quanto mais madura as suas uvas, mais cor você vai conseguir extrair aí para a sua geleia. Tá bom, pessoal? Quando estiver chegando no ponto, eu volto aqui com vocês. Voltamos então, pessoal. Olha o ponto que já está. Vocês vão perceber, pessoal, quando estiver chegando no ponto, que ele vai começar a ficar um pouco mais grosso. O nível da panela vai baixar, porque a água vai estar evaporando, por isso ele vai ganhar corpo. E aí vocês podem dar uma experimentadinha. Cuidado, porque está muito quente. Eu já experimentei aqui. Gostei muito, pessoal, da acidez dela. Gosto de uma geleia que tem um pouquinho mais de acidez, que foi incorporada ali pelo nosso limão. E aí vocês podem perceber, pessoal, que as bolinhas começam a ficar mais consistente. O barulho da fervura muda. E para vocês verem o ponto, é legal vocês pegarem uma colher de metal. Não é essa que eu estou mexendo, para não estragar o fundo da minha panela. Então você passa um pouco a colher aqui. Vai nas costas dela e passa o dedo. Se as duas partes não se juntarem, pessoal, ficar o caminho certinho, é porque elas já chegam no ponto. E é nesse ponto aqui, que eu quero mesmo ela. Tá bom, pessoal? Eu vou desligar o fogo e vou deixar ela quietinha aqui sobre o fogão, até ela esfriar. Depois dela esfriar, pessoal, aí você tem duas opções. Ou já colocar nos potes de vidro esterilizados, ou nos potinhos que você tem aí, previamente higienizados, para você levar para a geladeira e consumir, com as cascas já, tá? Ou você pode passar na peneira e ficar somente com a parte líquida, caso você não goste da textura das cascas. Eu vou manter as cascas, porque tem muito nutriente, muita coisa importante aí, é muito nutritivo. Então eu vou manter as cascas na nossa geleia. Vou deixar então, pessoal, o fogo desligado. Vou deixar ela quietinha aqui, até ela esfriar. Depois eu volto com vocês. Voltamos então, meus amigos. Uma hora, mais ou menos, depois. Olha o ponto, como ela ficou. Ela ainda não está totalmente frita. A hora que a gente colocar na geladeira, ela vai ficar ainda mais encorpada. Vamos fazer um teste aqui? Ó. E aí, Miguel? Quer provar? Não! Ah, Miguel não quer provar! Não quer fazer controle de qualidade? Não! Então a mamãe faz. Ah, agora viu que está bom, agora quer, né? Não, come aí, mãe. Para mim? Obrigado. Ah, legal então. Pessoal, então o que vocês podem fazer? Pegar esses vidros de conserva, tá? Para poder colocar a sua geleia. Eu gosto sempre, vocês sabem bem, álcool 70. Eu já lavei ele previamente. Tem quem gosta também, pessoal, e é bem bacana, tá? De ferver ele, colocar uma água fervendo, tá? Você pode colocar ali numa panela funda, um pano no fundo, tá? Um pano limpo. Enche de água e coloca os vidros ali dentro para poder dar uma fervida nos potes. Mas com álcool 70, geralmente, a gente já super resolve aí a situação, tá? Aí a gente vai pegar, então, e bem devagarzinho a gente vai colocar a nossa geleia nos potes, tentando não fazer uma baita de uma sujeira. Deixa eu filmar de pertinho aqui para vocês verem. A colher ficou roxa, né? Mas olha aqui, pessoal. A consistência que fica. Fica muito legal mesmo. E a hora de colocar na geladeira, ela vai ficar ainda mais encorpada. Óbvio, pessoal, aí o ponto, vocês acertam, tá? Naquele de mais preferência de vocês. Se vocês quiserem deixar mais tempo no fogo, ele vai ficar ainda mais duro, tá bom? Eu gosto mais molinha porque é mais legal para passar numa torrada, por exemplo, tá? Mas se você gosta mais durinha, aí é o ponto, fica a critério de vocês. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido essa super dica, tá? Recomendo que façam aí com as uvas que vocês plantarem aí na casa de vocês. Beleza? Vou terminar de encher o pote e já mostro para vocês. Concluímos, então, pessoal, aqui, ó. Que maravilha a nossa geleia. Deu um pote grande e ainda sobrou um pouquinho aqui na panela, que eu vou colocar num potinho menor, que a gente já vai comer amanhã no nosso café. E realmente ficou muito gostosa. Uvas orgânicas, pessoal, cultivadas com todo o amor e caninho por nós aqui, no sítio em casa. Uvas com semente, tá? Que nós separamos. As sementes não têm adição de açúcar nessa geleia. Então, a única coisa que nós utilizamos foi um quilo e duzentos de uvas, bem lavadinhas. Retiramos as sementes. Cozinhamos por aproximadamente, pessoal, aproximadamente 25, 30 minutos, tá? Fogo alto, na boca pequena do fogão. Uma pitadinha de sal para apurar o sabor. E suco de meio limão, tá? Então, para cada quilo de uva que você for fazer, você coloca meio limão. Ah, dois quilos de uva, aí você coloca um limão inteiro. Aí você incorpora um pouquinho de acidez aqui. E acidez ajuda também a gente a conservar e a dar um sabor muito legal para a nossa geleia. Espero que tenham curtido, meus amigos. Fica a dica. Façam aí na casa de vocês. Vocês viram que não tem segredo. Vocês podem fazer com outras uvas também que vocês encontram no mercado, sem problema nenhum. Até para facilitar. Ah, já compro uma uva sem semente, não tenho trabalho de tirar a semente. Também você já poupa um baita de um trabalho e o resultado fica ótimo da mesma forma. Mas, nada a pessoa com uma satisfação de você comer uma geleia feita com as uvas que você cultivou. Isso eu garanto. Isso agrega um sabor assim que não tem igual. Meus amigos, fica aí essa super dica. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do meu sítio em casa.